Sejam bem-vindos, uma boa noite pra vocês. Isso aí, isso aí, gente. Boa noite, obrigado. Compartilhem com os amigos, porque hoje nossa linha editorial vai funcionar de novo, né? Lembrando vocês que eu tenho alguns assuntos importantes aqui pra dar. Alguns assuntos importantes que eu vou passar durante a live, já que a audiência é rotativa. Nós vamos falar alguns pormenores, já que a audiência é rotativa. Primeiro pormenor, primeiro pormenor, olha só. Primeiro, gente, fechamos hoje, só tá faltando duas ou três, duas pessoas eu acho, mas fechamos hoje a grade do nosso congresso Momento Linha. O momento de você refletir, de você aprender, de você compartilhar, de você entrar de cabeça na mecânica que você tá propondo, no modelo de negócio. O Momento Linha está realmente de pé e a gente vai abrir agora, já nos próximos três dias, o primeiro lote. Mas, gente, eu vou explicar um negócio pra vocês, vocês não acreditam. Baseado no contexto atual da ortodontia, o nosso congresso online, que vai ser agora, do dia 27 ao 29, vai ser totalmente online e totalmente biomecânica em alinhadores. Nós fechamos parceria com um timaço, um timaço, vocês não acreditam, um timaço mesmo. Tá um congresso internacional, um timaço. E vai falar de mecânica ortodôntica. Você tem dúvida? Você tem dúvida de como faz pra tracionar um canino? Você tem dúvida de como faz pra preparar um caso cirúrgico? Você tem dúvida em microparafuso, no uso de elásticos? Você tem dúvida em mordidas cruzadas? Você tem dúvida em apiamento severo, em casos de tratamento precoce? Gente, é uma palestra mais mecânica que a outra. É uma palestra mais mecânica que a outra. E nós vamos, a partir daqui dois dias, basicamente, a gente começa a divulgar todos os palestrantes. Além, claro, de falar de modelo de negócio, marketing digital, pra você entrar de vez no mercado dos alinhadores. Então, momento linha, é o momento, realmente, de transformação que a ortodontia digital vai trazer pra você. Por isso que a gente começa, já amanhã, falando um pouquinho de cada palestrante, na live de amanhã, tá? É uma linha editorial nova. Um pouquinho de cada palestrante, sobre o que ele vai falar, qual vai ser. A ideia é expor isso pra vocês, de uma maneira tranquila, pra que vocês possam entender. Se você quer entender, de uma maneira focada, objetiva, o que rola, o que vai rolar, quais são as mecânicas principais, todo tipo de mecânica, preparo cirúrgico, enfim, é a hora de você, principalmente, pegar o primeiro lote, que é o mais barato, né? Onde a gente consegue colocar um grande número de pessoas. Então, gente, não percam, tá? Não percam, porque a gente vai começar a campanha nacional do nosso congresso. Tá? Primeiro assunto. Segundo assunto. Eu expliquei na segunda-feira, que nós entramos numa linha editorial. Então, toda segunda-feira, nós vamos ter, basicamente, fotos clínicas, ou melhor, né? Melhor dizendo. Situações clínicas, onde nós vamos mostrar mecânica com autoligado, ou com alinhadores. Então, seria o quê? Ortodontia autoligada, ortodontia com alinhadores na prática. Então, chegou sempre segunda-feira, a sessão é ortodontia na prática. Tá? Na quarta-feira, que é o dia de hoje, nós entramos numa parte de, basicamente, visão ortodôntica. Pontos-chave sobre visão ortodôntica. Quais são, ou qual é a visão ortodôntica que você deve agir. Ok? Então, de novo, segunda-feira, nós vamos falar, basicamente, de situações clínicas, ortodontia na prática. E já na quarta-feira, falamos de conceitos. Tá? E amanhã tem uma live falando sobre o nosso congresso Momento Línea, já abrindo aí os primeiros lotes. Então, este é o tipo, é o modelo que nós vamos falar hoje. Além disso, além disso, além disso, eu falei que ia falar mais coisas hoje. Nós vamos entrar na filosofia da ortodontia, que é aquele papo final mais filosófico, tá? Baseando aí no conceito o que a filosofia, o que os livros falam, escrevem, que podem, então, gerar pra você mais valor dentro do seu consultório. Então, tentem entender, gente, tentem entender. Sem formação, não há sucesso. Tentem entender. E a frase, deste momento de reflexão, a frase que nós vamos passar pra vocês, é, basicamente, o efeito dominó. Mas eu vou falar isso, que é o capítulo do livro que eu li, e eu vou falar isso depois. Agora não. Agora o momento é da gente falar um pouquinho, sim, sobre casuística clínica e filosófica. Eu vou passar um caso clínico. Um dos conceitos filosóficos que nós temos, na semana que vem nós vamos falar de caninos inclusos, tá? Semana que vem. Hoje é apinhamento e a ideia de você usar o duplo arco nos casos de apinhamento. É totalmente conceitual. Totalmente conceitual. Existe na ortodontia, tá? Existe na ortodontia o alinhamento e nivelamento. E um efeito de protrusão baseado aí nos atritos. Ora, ora, se eu tenho um grande atrito, eu levo, então, a grande protrusão. E é isso que eu tenho que pensar. Grandes apinhamentos, grandes pró-inclinação. Exceto se você trabalhar com um nível de atrito baixo, não vou nem dizer muito baixo, mas extremamente mais baixo do que o convencional, que inibe a protrusão, baseando no nível de força, baseando no tipo de arco e na situação clínica. Então, os casos que a gente começa, um dos conceitos mais importantes para nós, é começar 100% dos casos com apinhamento. E ali, gente, é uma série de situações. Uma série. Se você não tem espaço nenhum para buscar, por exemplo, um apinhamento, buscar o lateral. Imagina que o lateral aí estivesse mais fechado. Se você não tem espaço nenhum, você tem sim a obrigação de ir lá buscar com um duplo arco aquele dente de uma maneira mais leve, com o fio 12. Mas é um estímulo periodontal que faz com que o remodelamento acelere. É um estímulo periodontal que faz com que o remodelamento aconteça de uma maneira sem grandes efeitos colaterais. Porque o que dá efeito colateral é a qualidade pesada do arco. O que dá efeito colateral é a qualidade pesada do atrito. E você, nesse momento, pode sim evitar isso usando um fio duplo. Pode sim evitar isso usando um fio 12. Em caso de apinhamento severo, a grande sacada é você imediatamente, a grande sacada, você imediatamente buscar todos os dentes. Por que isso é importante? Existe uma frase do Profit. O Profit diz o seguinte, toda vez que você movimenta todos os dentes juntos, o remodelamento, o osso acontece. E quando você movimenta um dente só, você movimenta o dente através ou por meio do osso. E aí não se fala em remodelamento. O que a gente pode acontecer, o que a gente pode imaginar, é que cada dente que você está vendo aí, ele tem a sua raiz e o seu próprio osso, que seria o osso alveolar. E ele tendo a sua raiz e o seu próprio osso alveolar, você tem que encarar como cada unidade dentária, como um bloco no alvéolo. Ou seja, um bloco isolado, que formando vários blocos se forma o alvéolo. E você tem que colocar um lado a lado. Não é um bloco ficar aqui atrás, apinhamento. Não, é um bloco do lado do outro, unidos pelo ponto de contato, e aí sim buscar o efeito de pró-inclinação com arcos mais leves. Quanto mais leve o arco, melhor. Então, se você trabalha com arcos, por exemplo, de 35 graus, arcos de 27 graus, tudo isso dá uma diferença no nível de força. Se você trabalha com copper naitais, se você trabalha com nitinol, com arco super elástico, tudo isso dá e gera um momento de força diferente. E você sim tem que imaginar que dentro deste contexto de apinhamento, você não deve deixar de unir esses dentes. Então, eu separei aqui, por exemplo, para vocês darem uma olhadinha em duas fotos, para saber que, de fato, quando a gente fala una todos os dentes, é para, de fato, unir todos os dentes. Então, vamos dar uma olhadinha em um paciente aqui. Vamos pegar aqui. Olha só, eu tenho um paciente que tem um grande apinhamento. Evidente que eu tenho que unir a mola duplo arco e o amarrilho ligando o dente para que estimule este periodonto. Percebe? E é este movimento que eu quero ir buscar. É este movimento que eu quero trazer. Então, não se esqueça, gente. Olha aqui, a porta está fechada do incisivo lateral. Desvio de linha média do paciente para a esquerda. O lado que falta o incisivo lateral. Ou seja, eu tenho que ganhar um espaço para buscar o dente nessa região. Deixa eu só posicionar melhor aqui. Aí. Vamos pegar uma foto mais antiga. Aqui. Olha que legal esta foto. Começa a abrir um pequeno espaço para buscar. O ideal, portanto, gente, é que nós busquemos. Aí foi feito aqui tema de umas próximas cursor com digitalização. Tema das próximas lives. A gente já fala de cursor. Mas eu estou digitalizando para ganhar espaço juntamente para o lateral, porque está em classe 2 completa. Colocaria pré-canino. Olha o tanto que tem que andar. E aí usando aqui um zigomático, né? O IZC. A ponto de chegar lá na frente. Olha lá o incisivo lateral. Está vendo? Encaixou pré. Vai fazer o implante nessa região. Então, os apinhamentos severos que nós nos deparemos sempre, eles devem, sim, fazer parte do contexto geral da nossa mecânica. Olha só. Não importa o quão vertical o cliente esteja. Não importa o quão vertical o cliente esteja. O dente está ir opcionando agora. Eu já fui buscar ele. Porque quanto mais eu faço uma mecânica precoce, quanto mais eu vou buscar os dentes, mais resultado rápido eu chego. Aí. Com duas consultas. Estão vendo? Eu acho que o modelo, então, é a gente acabar definitivamente e entender, gente, que quando você vai fazer a escolha do arco, a escolha da mecânica, você tem que imaginar que o arco da força, que o bráquete, o modelo do bráquete, gera força e, claro, a quantidade de apinhamento gera força. Por isso que se você tiver um apinhamento muito severo, você tem que, obrigatoriamente, buscar todos os dentes para estimular a expansão e estimulando a expansão você evita a protrusão. Esse é um ponto crucial. eu não vejo, eu não vejo, tá? Outra maneira da gente poder relacionar aquilo que nós temos, aquilo que nós temos, olha só, no começo de um tratamento, com apinhamento, e depois. Se eu não souber exatamente o que eu estou fazendo, sete de classe dois, praticamente, abriu espaço para um pré-molar, distalizou bastante, mesializou bastante, overjet positivo e uma grande classe três. Gente, então, a regra do dia, né? A máxima do dia de hoje é busque todos os dentes, não importa onde eles estejam, busque todos os dentes no início do tratamento, utilizando principalmente breques passivos e um arco doze para você poder chegar onde você quer, tá? Use todos os dentes, ok? Então essa é a dica clínica de hoje, baseando, então, claro, naquilo que a gente entende como um conceito super válido. E, efetivamente, hoje é a parte conceitual. E o que eu quero dizer na parte conceitual? Quero dizer uma frase que eu escrevi no meu livro, logo de cara, na introdução. É, se você prometeu alguma coisa para o seu cliente, a pergunta é, você está pronto para entregar? Então olha só a pergunta que eu estou fazendo. se você, se você prometeu uma coisa para o seu cliente, a pergunta é, você está pronto para entregar? Quando eu comecei a fazer ortodonte autoligada, eu ouvia muitas e muitas frases dos mentores que lá estavam, frases meio que de autoajuda até certo ponto. Uma das frases que eu usava e ouvia muito e usei muito, e hoje eu uso também, mas é claro que hoje eu entendo o contexto, é, use autoligado e você vai rejuvenescer o sorriso do seu cliente. Eu usava isso de uma maneira no começo, aleatória ou sem saber exatamente a profundidade da frase. Então eu começo dizendo no meu livro a seguinte situação, se você prometeu, a pergunta é, você está pronto para entregar? Se você promete um sorriso mais jovem, você está pronto para entregar um sorriso mais jovem? Porque aí eu tenho que entender o que é um sorriso mais jovem. Quantos casos a gente discute nos grupos que a gente fala, olha, tem que aumentar o dente, tem que aumentar o implante, recuperar, etc, etc. E muitas vezes o aluno diz, olha, o cliente não quer abrir o espaço para implante, o cliente não quer fazer uma faceta e ao mesmo tempo você prometeu para ele que você ia rejuvenescer o sorriso dele. Então isso são coisas totalmente distintas e opostas. porque sorriso jovem, gente, tem que ter ponta de dente ou incisal. Sorriso jovem tem, tem isso, tem até denticos, não é isso? Sorriso jovem é expandido, tem ponta de cuspe. Se um cliente teu perdeu um ou dois dentes, só por isso atrizia o arco e ele não quiser colocar os dentes de volta, não vai rejuvenescer o sorriso. Se um cliente teu falar que quer rejuvenescer ou comprar a história que você vendeu para ele e você não entrega dentes harmônicos, ponta de cuspe, de formato do ar, controle de... Gente, você é um engodo. Percebe? Você é um engodo. Então, quando você promete a pergunta que eu quero fazer, você está pronto para entregar isso para o cliente? Porque se você estiver pronto de entregar, o argumento eu não vou aumentar o encílio lateral quando o conóide vai por terra. o argumento eu não vou expandir vai por terra. O argumento de simetria, em vez de... Por exemplo, eu tenho canino, canino, pré e pré, mas desse lado não tem o pré, eu faço fechamento do espaço. E aqui tem dois pré e aqui tem um. Ou seja, a simetria. Gente, o sorriso jovem de uma maneira geral tem todos os dentes, então ele é relativamente simétrico. Então, a pergunta é, você está pronto para isso? Então, quando você promete algo para o seu cliente de dentes mais jovens ou arcada ou sorriso mais jovem, você está exatamente falando o que para ele? Olha, eu vou deixar você como se você tivesse 20 anos de idade. E você com 20 anos de idade, gente, não tenha dúvida, não tenha dúvida, você tem dentes maiores do que dentes menores. Entende? É isso que eu chamo a atenção. Então, conceitualmente, a ortodontia autoligada, ela ou expande ou fecha espaço. Ela alinha e nivela ou extrae dentes, como por exemplo no caso de apinhamento severo. Mas, grau, por que você tirou um pré-molar? É só tirar o pré e colocar o canino no lugar. Simplesmente, eu queria um sorriso mais jovem. Expandido, os dois largos, não queria simetria, não queria erro de linha média. Então, entendam que para você estar pronto, você tem que entregar isso que você quer. Então, gente, quando eu falo para vocês, preste muita atenção, entregue para o seu cliente o que ele deseja. Entregue. Ou, entregue o que você prometeu. Significa que você não pode tomar uma atitude que vá contra o objetivo. Se algum cliente chega para mim e fala que quer expansão, mas tem dois dentes, perdeu um pré e quer que eu feche, eu não consigo fechar o espaço e ganhar expansão. Eu não consigo. Ou é uma coisa ou é outra coisa. Então, a gente tem que entender que quando o cliente fala eu quero emagrecer, eu quero emagrecer, a gente tem que entender que a gente tem que tirar comida do cara e mandar o cara correr, exercício. A gente tem que emagrecer quando o cliente fala eu não quero fazer implante, que ele não pode ter um arco expandido. Um arco jovem, portanto, que quando o cliente fala eu não quero fazer uma lente, faceta ou aumento de um dente que é menor, você não pode oferecer e entregar para ele um produto que não dá. É norte e sul. É norte e sul. Ou você vai e faz o que tem que ser feito para deixar os dentes dele com uma característica de sorriso jovem. Amanhã, minha postagem de amanhã clínica é uma postagem simplesmente de um sorriso bonito. Mas o que esse sorriso bonito tem? Aspecto macro, mini e micro de sorriso. macro, mini e micro de sorriso. E esses aspectos passam por tamanho de dente, relação estética branca, estética rosa, relação sorriso, face. E é isso que a gente tem que imaginar. Qual é o caminho que você vai seguir? Então, eu gosto de dizer o seguinte, se você quer entregar casos mais jovens, você tem que entregar casos mais jovens, mas tem que respeitar a característica de casos mais jovens. Você vai respeitar uma característica que fecha o espaço para dizer para ele que vai expandir? Não vai rolar. Sabe? Você vai arrumar o torque do incisivo fechando o espaço? Não vai rolar. Por isso que tem que manter a sustentabilidade. Manter essa sustentabilidade é exatamente entregar o que o cliente quer. inclusive, gente, entregar muitas vezes um caso em classe 2. Imagina o cara que tem um apinhamento. Hoje mesmo, um aluno me perguntou, Glávio, tem um caso com apinhamento e o cara não quer botar o aparelho em cima, só quer tratar embaixo. Só inferior, porque o apinhamento inferior em cima não tem. Dá? Lógico que dá. Só que não vai trabalhar a expansão, não vai trabalhar nada disso porque o arco de cima restringe. No caso de alinhador, tá? Então, quando eu falo para vocês isso, eu fico realmente preocupado, tá? preocupado. Tudo bem? Então, voltando no tema. Primeiro, momento Línea 27 a 29 com palestrantes surreais. Fechei todos hoje palestrantes surreais. Vocês têm que fazer isso aí. Segundo, segundo, FST e todo tipo de maloclusão vai estar na nossa, na nossa, no nosso congresso. Classe 2, classe 1, parafuso, elástico, apinhamento severo, dentadura precoce, classe, mordida aberta, mordida profunda, vai ter tudo de maloclusão. Bom, segundo recado que eu dei, nas segundas-feiras a gente está falando sempre sobre ortodontia, eu estou ligado na prática, ortodontia com alinhador na prática. Na quarta-feira a gente fala conceitual, hoje eu falei dois conceitos importantes. Primeiro, unir todos os dentes por uma questão de níveis de força, usando o arco ideal, evitando protrusão. E o segundo conceito que eu passei para vocês, que é um conceito sobre entregar o produto que você prometeu para o cliente. Então, se você diz, jovem, tem essas características, tá? Tem essas características. Nisso, a gente acaba, então, fazendo algumas perguntas para todos vocês. Primeiro, baseado nisso, no que eu falei, quantos de vocês trabalham exatamente da forma protocolada, quantos de vocês usam o arco 16 de nitinol? Quantos de vocês aí usam o arco 16 de nitinol? Quantos de vocês trabalham com brexativos? Quantos de vocês trabalham com convencional? Quantos de vocês extraem dentes? Quantos de vocês prometem que vai entregar um sorriso mais jovem, mas não olha aspecto macro, mini, micro de sorriso? Quantos de vocês? Quantos de vocês buscariam, então, né? Buscariam nessa relação uma informação um pouco mais verdadeira sobre Norte e Sul? Porque se o cliente quer expansão, tem um dente pra fechar, ele não quer fechar, eu não posso pegar pra expandir, ele tem que assinar que não vai expandir. Quantos de vocês aí tem esse controle? Tá? Então, antes de entrar no último tema, no último tema que é filosofia na ortodontia, ou filosofia e ortodontia, eu vou dar boas vindas rapidinho pra todo mundo, Ana Monetti, Bruna Araújo, Suzane, Janine, Rogério Silva, grande, Rogério Andréia, bimbate, Kathleen, Priscila Ferreira, Cristian Zanoni, doutora Java Vicara, Renato, Provesa não fala, Renato, Cláudio Ribeiro, Cláudio Ribeiro, Camila, Lucas Parceiro, Tiziane, doutora Grace, doutor Bruno, doutor Visu, Carlos William, fala William, Ramon, Marcelo Valada, fala Marcelo, Sandra Coutinho, grande Sandra, Natália Franco, fala Natália, Renato Parizoto, Luiz Carlos, tenho certeza que vai ser um sucesso, vai ser Sandra, vai ser que vocês vão, a partir de amanhã, vocês começam a saber todos os profissionais que vão participar, vai ser algo surreal, onde você põe a mão, vira a orou, minha querida Sandra, obrigado querida, grande, Vague, Vague na campus, Elton Faria, Dri, Gabriela, Jefferson, Marcos, Gustavo, Sorrisos, Ricardo, Gustavo, Horto, Raquel, Ana Paula, Edi, Carlos, desculpa que eu não falei o nome, vai pulando aqui, a gente não vai vendo, Maurício Luz, Horto Luz, fala, Trade, grande, Juliana Valle, Bia, Bia Lima, Ju Souza, fala Ju, Mônica, Samuel, Jailton, fala, quase, Characlauber, Vanessa, Sérgio, Sérgio Lima, Liana, Sérgio, Selim, um dia eu, um dia eu chego nesse nível, estou assistindo o curso todo, aí, garoto, é isso aí, Sérgio, aproveita, brother, aproveita, aproveita, auto ligado é a vida, Ana Paula Manfredini, louca para entrar nessa vida, bora, Vi Souza, bora, Vi Souza, e aí vocês já vão entrar com o pé no alinhador, porque o nosso congresso vai ser sensacional, vai ser o melhor evento do ano, eu não tenho dúvida disso de alinhadores, vai ser o melhor evento do ano, eu não tenho dúvida, depois que vocês olharem, vocês me falam, Dr. Flávio Brandão, vou ter que começar a tratar meus pacientes, não tem outro jeito, os meus ortos são muito ruins, está vendo, Flávio, manda para nós arrumar eles, Flávio, manda para nós, tem que ser, tem que ser, tem que ter conteúdo, tem que ter conceito, eu trabalho com linha D, muito bem, muito bem, agora gente, agora vai entrar na parte filosófica, no dia de hoje, porque o ortodontia e filosofia, anda junto, filosofia de vida, né, quantos aí estão falando, o ortodontia é vida, né Ana, então, filosofia, capítulo 2 do livro, que eu li, e o tema é, efeito dominó, olha que legal esse tema, achei sensacional isso, se eu separei para vocês, fiz até um breve resumo, para passar para vocês, efeito dominó, cara, qual é a essência do efeito dominó, Glauber, vamos lá, vamos botar isso para a nossa profissão, tá bem, vamos botar isso para a nossa profissão, tá, olha só, primeiro, toda mudança na nossa vida, começa com o efeito, ou, como um dominó em queda, olha de novo, toda mudança na nossa vida, começa como um dominó em queda, poxa Glauber, o que que quer dizer isso, bom, o livro fala o seguinte, gente, que a progressão, ou o sucesso, é uma progressão geométrica, tá, lembrando vocês, que, essa progressão geométrica, está baseada na ideia, de você fazer, uma coisa única, focada, que é, focar no objetivo, que você deseja para a sua clínica, como é que você quer daqui a 5 anos, foca nesse objetivo, tá, então, o sucesso, é uma progressão, como, o efeito, de dominó caindo, tá, como é, como é que é isso então, olha só, existe um trabalho, que fala, é, de um autor, ele colocou, o nome dele está aqui, eu não lembro, não lembro, chato pra caramba, esses nomes, se todo mundo chamasse Glauber, seria mais fácil, ó, chama, ó, em 1983, Lorne Whitehead, Lorne Whitehead, escreveu no American Journal Physical, ou seja, no American Journal, que é uma revista, um jornal de física, ele escreveu o seguinte, é, existe aí uma progressão geométrica, sobre tudo que você faz, tá, e quando você foca em uma coisa, a progressão é muito maior, então, olha só, olha só que legal, como é que foi o trabalho que ele fez, ele percebeu que, quando você tem, quando você tem, tá, dentro de uma geometria, cinco dominós, cinco dominós, um de um, é, cinco centímetros, cinco, o quinto dominó, baseando no fato, de que esse dominó de cinco centímetros, pode derrubar, tá, com um toque único, ele pode derrubar um dominó, do tamanho dele, até 50% maior que ele, se ele tiver cinco, ele pode derrubar um de sete e meio, tá, e um de sete e meio, pode derrubar, o de treze, e o de treze, pode dominar, é, um, cinquenta, que vai para vinte, e assim por diante, quando você tem essa progressão, o de cinco centímetros, chega a derrubar, no quinto, no quinto dominó, um dominó de um metro, olha como a progressão acontece, então ele domina, um, dois, três, quatro, o quinto tem um metro, então o desenho, que representa isso, é exatamente isso, é exatamente isso, cinco centímetros, o quinto, tem um metro, tá, olha como existe uma progressão, a progressão, ela está relacionada, a possibilidade do peso, daquele dominó pequeno, derrubar, ou ser capaz de derrubar, num pequeno toque, um dominó, maior que ele, até cinquenta por cento, um e meio, portanto, gente, o que que é legal nisso, qual é, a história disso, eu disse para vocês, que cinco centímetros, quando tiver o quinto, ele vai estar com metro, quando ele tiver, olha isso, no décimo oitavo dominó, ele vai derrubar, um dominó, do tamanho da torre de Pisa, no vigésimo terceiro dominó, esse dominó, o vigésimo terceiro, vai ser maior do que a torre Eiffel, no quinquagésimo sétimo dominó, praticamente, esse dominó preenche a distância entre a Terra e a Lua, de novo, sucesso, ele é progressivo, de uma maneira geométrica, então, o sucesso, ele nada mais é do que uma progressão sucessiva geométrica, ele ganha dimensão conforme ele vai andando, tá, pensem nisso, olha só, o primeiro dominó, cinco centímetros, o quinto dominó tem um metro, o vigésimo, o décimo oitavo, é a torre de Pisa, o vigésimo terceiro, é, a torre Eiffel, e o quinquagésimo sete, é o tamanho, da distância entre Lua, e Terra, então, olha só, por que isso funciona, agora que é a parte legal que o livro fala, bom, isso funciona, porque o sucesso, é, extraordinariamente, sequencial, e não simultâneo, então, o sucesso, é, extraordinariamente, ou, extraordinariamente, sequência, e não simultâneo, então, ele ganha proporções geométricas, a chave, é o tempo, o sucesso, é uma coisa, de cada vez, de maneira sequencial, então, a chave, é o tempo, e ele é sequencial, e a moral da história, gente, a moral da história, é que, é que, quando você foca, numa única coisa, a coisa certa, e ela é colocada, em movimento, você vai tombar, vários dominóis, de uma maneira geométrica, os desafios pequenos, se tornam menores ainda, e os obstáculos maiores, se tornam maiores ainda, porém, a sequência, a sequência, e a proporção geométrica, faz com que, de uma maneira, ou de outra, quando você faz a coisa certa, você tenha sucesso, isso vem de frente, com um outro livro, que eu li, que ele chama, o líder alfa, que fala, que sucesso, nada mais é, do que uma sequência, de 66 atitudes, corretas, de novo, sucesso, nada mais é, do que uma sequência, de atitudes corretas, se você, então, está pensando, em mudar, a sua forma de agir, ou de ter odontologia, um grande negócio, eu sugiro, que vocês, comecem a tomar, atitudes corretas, desde a hora, que o paciente, entra na clínica, até a hora, que ele sai, por exemplo, se você, aceita paciente, que não paga, você está quebrando, essa regra, porque o consultório, tem que se pagar, pacientes, que não pagam, se você, aceita, falta, de uma maneira, aleatória, você está quebrando, essa regra, se você, chega atrasado, no seu consultório, atende, celular, com o cliente, na cadeira, se você, faz consulta, de 10, 15 minutos, não troca uma peça, não troca um tubo, não cola aquilo, que quebrou, chega atrasado, enfim, se você faz tudo isso, você está quebrando, questões, de, eu digo, até questões hierárquicas, para o sucesso, não dá, para você buscar, sabe, maltratando, o seu negócio, não dá, não dá, a gente tem que ter, essa consciência, de que o sucesso, ele é geométrico, nós temos que ter isso, para que no futuro, a gente consiga, chegar onde nós queremos, e a isso, se dá o nome de foco, e você não consegue, focar em dois senhores, você não consegue, focar em dois objetivos, dentro daquele nicho, daqui a 5 anos, eu quero isso, para isso, eu tenho que fazer isso, 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 cobrar pacote, ou manutenção, eu cobro os dois, mas qual é a lógica, por que que você, com o alinhador, cobra pacote, fechado, e com o braco, você cobra o alinhador, qual a lógica, percebe, então, lembre-se, dessa frase, que eu achei sensacional, no livro, que é, o sucesso, ele é geométrico, tá, quando uma única coisa, a coisa certa, é colocada em movimento, ela vai tombar as outras demais, e não importa, não importa o tamanho delas, o pequeno dominó, de 5 centímetros, derrubou um dominó, do tamanho, entre a lua, tá, e a terra, só para vocês entenderem, como isso é importante, dentro dessa coerência, que nós estamos, então, foco, naquilo que vocês desejam, não saia do foco, não saiam do foco, vai ter dificuldade, no meio do caminho, vai ter, pontos fortes, pontos negativos, nós montamos, eu disse para vocês, do congresso, amanhã vai ser a live sobre isso, e das coisas, nós vamos ter várias lives, sobre o congresso, mas, ó, vou falar um negócio para vocês, as duas primeiras pessoas, que eu convidei, quando eu comecei, a buscar pessoas, importantes, que tem expertise, em alinhadores, as duas primeiras pessoas, que eu procurei, elas não poderiam, elas não podiam, uma por questões de empresa, outra por questões particulares, naquele momento, eu achei, eu vou ter dificuldade, eu vou ter dificuldade, aí o que eu fiz? Eu não perdi o foco, eu já sabia que eu queria, os melhores ali dentro, eu já sabia que eu queria, uma grande parte, daquelas pessoas, que ensinam sobre alinhadores, eu queria ali dentro, então eu fui buscar, uma ligação para um amigo, outra para o amigo, e aí foi, e praticamente hoje, nós fechamos 11 nomes, que vocês vão ver, que estão entre aí, as pessoas que tem, não todas, claro, mas muitas daquelas, que tem mais competência, para falar sobre alinhadores, então o foco é isso, é você saber, que vai ter dificuldade, mas que você vai chegar lá, mas que o sucesso, ele não é sequencial, ele é proporcional, tá, não é uma sequência exata, né, ele ganha realmente, magnitude, conforme você ganha, sequência, e não simultâneo, quer dizer, quanto mais você foca, em 10 coisas, você tem 10 clínicas, você tem, sei lá, já pensaram, você tomar conta de 10 clínicas, 10, toma conta de uma, viajando para 10 lugares, quando eu comecei a minha profissão, gente, eu montei um consultório, no sul, em Santa Catarina, onde está o meu irmão, eu montei um consultório em São Paulo, onde estava a minha mãe, e eu atendia também, numa região mais próxima, onde eu fazia especialização, então eu fazia especialização, a 500 quilômetros de São Paulo, no meio do caminho, eu parava, porque era caminho, eu precisava de dinheiro, eu comecei a atender lá, ou seja, Glauber, o que você faria diferente, desde a época que você se formou, o que? Eu me arrependo de pouquíssimas coisas, pouquíssimas coisas, porque eu fiz o que era para ser feito, e não tenho nada, que eu olhei para trás, que não deu certo, que eu não tenha tentado, dei o meu máximo, mas uma coisa eu faria diferente, eu não faria 3, 4 consultórios, eu não faria, por quê? Porque eu entendi uma coisa, gente, que é durante o nosso processo, a gente nunca cresce, olha, isso eu aprendi com a vida, ou, e não vou nem dizer que é um conselho, é só uma constatação minha, estou falando do Glauber aqui, não se deve crescer, horizontalmente, e sim verticalmente, o que quer dizer? Falando no âmbito de clínicas, não monte 10 clínicas, você perde velocidade, monte uma, e cada vez mais, ela mais competente, ela mais estruturada, ela, entendeu? Então, cresça em vertical, não horizontal, não abrace, cresça vertical, a não ser que você tenha um time muito foda, que pode tomar conta da outra, sem você estar presente, a não ser que seja um investidor, a não ser, por quê? Porque realmente, você tem sempre, um nicho importante, para tocar, é muito difícil, você manter, a velocidade, não quando você joga, mas com o tempo, é muito difícil, tá? Então, foque e lembra do efeito dominal. vamos lá, Obrigado.